E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker Vamo lá, vamo continuar a história de onde paramos Vamo resolver as tretas envolvendo um suposto agitador aqui Dentro do nosso, da nossa cidade E temos também que sair daqui pra investigar Uma taverna, ou uma estalagem misteriosa também né Antes disso, precisamos ler uma carta Mandada pro Maegar Vamo lá Para uma carta com ameaças Para o Maegar Varn, estou escrevendo isso pra você como um aliado e alguém que deseje o seu bem O motivo da minha carta faltar Um motivo de eu não apoiar suas ações em minha carta É porque você tá tentando muito ser amigo dos seus vizinhos Das colinas de Shrike Hills Você convida seus vizinhos para te fazer uma visita Você até dá presentes pra eles Você não tem nada melhor pra fazer em suas terras Eu recomendo fortemente que você pare de flertar com essa pessoa E vire-se a fazer seus afazeres do dia Você tá tentando cruzar-se com pessoas muito poderosas Com forças que você não compreende Que podem te pegar dentro do seu castelo Você deve saber o seu lugar Com desejo de boa saúde E um calmo sono Seu amigo Caramba Amigo Isso é uma ameaça doido Vamo lá Vamo investigar a cidade Atrás desses agitadores Let's go Que preguiça A coisa que ela roubou Não será bom pra ela Ela convida pessoas para fazer Pra trazer problemas pra ela Menina boba Uai Roubaram algo dele Ela roubou ele O que está esperando por mim lá Eu pergunto Ok Vamos entrar aqui na taverna Ver se tem como falar com alguém Vamos falar com o chefe da taverna aqui Eu gostaria de ouvir o relatório daquele agitador de gout Se vocês viram ele Sim, aquele babaca Vimos ela Junto com o pessoal Ela entrou aqui e ficou falando sobre ti Tirania e justiça Na verdade ela estava procurando apenas alguma coisa pra roubar Ela entrou com um pequeno grupo Acho que eles eram de uma fazenda próximo da cidade Eles sentaram aqui por um bom tempo Dizendo coisas que me fizeram ficar cansado de ouvi-la Primeiro eles falaram sobre o sacerdote O Ignache Quer dizer, o feiticeiro Dizendo que ele era um sanguessuga E que ele ficava enganando o pessoal O povo simples Então eles falaram sobre como entrar dentro do arroz O armazém e pegar armas Eles decidiram que não conseguiriam Tinham muitos guardas Mas eles se lembraram Que tinham ansinhos e garfos de feno No celeiro Caramba Foices e o maluco foram se armar No fim eles começaram a falar com as pessoas Tentando atiçá-las pra um protesto Um quebra-quebra Mas ninguém ouvia Eu falei pra eles irem embora E depois mandei chamar a tesoureira Eu não sei pra onde eles foram Mas acho que eles disseram algo sobre um pescador Em cima do rio Ali no rio Faça algo com ela Pelo bem de Desna Chuta ela tão forte Que ela vai voltar pra Gaut Do contrário Ela vai conseguir mais idiotas E vai queimar a cidade inteira Vamos falar com o pessoal Mas é melhor você encontrar onde ela foi Ok 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 Mais problemas Tá ficando pior Tá ficando pior isso aqui Um pescador Aqui é uma casa Aqui onde tem pescadores né Opa Abaixo com a tirania Oh louco Down with Tirant Nossa tá errado São analfabetos ainda Deixa eu ver Up the revolution Meu Deus do céu É tudo analfabeto Cara É realmente uma revolução de trabalhadores E aí guarda Não fala nada Ah ele falou pra gente construir uma muralha em volta We will win Nossa cara Tudo analfabeto Vamos lá no celeiro ver o que que tem lá O celeiro é pra cá pra baixo né Olha um barril Ih tem um guarda dormindo Opa O guarda parece que foi desmaiado Mas ela tá bem Ah Ei Entraram aqui Eles pegaram os garfos As foices E os manguas Ih maluco Vai dar merda Eles pegaram as armas aqui Pra fazer a revolta deles Aqui E agora Vamos lá Ninguém Nenhuma das dicas Das pistas do general Dá em lugar nenhum Mas talvez o taverneiro saiba Sobre algo Vamos lá Eu olhei em volta Mas não encontrei ninguém Você tem alguma notícia? Ela nunca apareceu de novo aqui Mas o pessoal tá dizendo Você ouve vozes E barulho de ferro Vindo do lado de fora Parece uma multidão Reunida em volta da taverna Você ouve vozes familiares Dos seus guardas E outras vozes Gritando algo como Abaixa a tirania Esvelide Fica pálido E busca a besta Embaixo do balcão Parece que você Não vai ter que procurar Por ela Afinal de contas Vamos general Vamos acabar com eles Caramba Vai ter porradaria Face the flames Ok Vamos fazer o seguinte Vamos dar um save aqui Pra não dar merda Pronto Salva aqui Fecha essa merda aqui Cara Vou ali em cima Um tempão Eu não sei se eu vou me buffar Eu vou me buffar vai Pronto Vamos lá Não se sabe se vai ter combate Ih, já tá tendo briga aqui fora A situação tá ficando esquentada Os guardas puxam suas armas Estão do lado oposto da multidão Que tá gritando slogans revolucionários Você vê os pescadores locais entre eles Tem uma mulher meio orque na frente Vestindo uma capa brilhante E balançando suas armas Ela obviamente não é daqui Abaixa a tirania Não seremos tratados como gado Você não pode nos escravizar Calma Você percebe que o guarda está em alívio Quando te ver Aqui está a Velena A general de vossa alteza Varne Eu tenho certeza que ela vai lidar Com o seu problema Pra podermos ir pra casa Pacificamente Olha Eu vou falar com o povo Qual o problema aqui? O problema deles é a autocracia do seu tirano Cala a boca Eu não tô falando com você Eu quero saber os problemas do povo Aqui está a história completa General Somos de Brevoi Estamos cansados de trabalhar Para o Surtova Então decidimos sentar nossa sorte Nessas novas terras Então construímos uma fazenda Algumas milhas de Varnhold E começamos a ficar lá E estava indo muito bem Mas até que uma pestilência Atacou nossas vacas Elas não conseguem nem ficar de pé Pobrezinhas Os olhos delas estão vazios Como se estivesse E elas estão babando pelos lábios Mandamos Mandamos avisar Vossa alteza Mas o barão E o barão O barão prometeu nos avisar Mas não recebemos resposta Ele nem mandou um doutor Nem nada Nem um pergaminho Queríamos esquecer E buscar E buscar fortuna em outro lugar Mas então essa daqui veio Chamada Leonta Michio Ela é de Gaute Ela disse que o barão Não se importa com a gente E não ia ajudar Que tudo que ele faz É coletar taxas Ela disse que Ia fazer barulho Pisar o pé Bater o pé Então Vossa Alteza Ia pagar O que nós merecemos Sim E tem buracos Nos nossos barcos Não dá pra pegar Nenhum peixe assim Mas o barão não liga Ele ama comer peixe Eu tenho certeza Mas ele nunca Pegou numa vara Caramba Reis Barãos É Yars Pessoas ordinárias São tratadas como gado Pra nobreza Nós não vamos permitir Que esse novo estado Se torne mais uma prisão Pro povo Que Que geme Debaixo das botas Da tirania Nós demandamos Que Maegar Varney Abdique do seu poder E proclame Essas terras Uma república popular E constitua Uma assembleia Eita maluco Olha Religião Natureza Mundo Knowledge Arcana Olha Percepção E o que que é isso No seu cinto O que parece Uma varinha De invisibilidade Pra que você Precisa disso Ah lá A varinha Do velho Ah uma varinha O velho Ignache Diz que você Que tinha uma Como essa Deixe-me ver Cidadões Não escutem Não escutem Essa capanga Do tirano Não desistam Lutem por seus direitos Vocês não veem Enquanto Enquanto um soberano Governar vocês Ninguém vai se importar Com seu sofrimento Suas vacas Seus campos Suas casas Tudo está em risco Aqui Até que você Se torne Seu próprio mestre Abaixa o barão A hora do povo Chegou Ahn Olha Essa mulher É louca Né Ahn O barão Não é seu inimigo Olha Diplomacia Cara Eu vou intimidar Se tiver Se tiver que Trocar soco Vocês não tem A menor chance Contra os guardas Agora nos dê A instigadora E vão pra casa Paliu Você ouviu isso Violência é o argumento De ditadores Eles acham que podem Nos manter escravizados Pra sempre Sobre ameaças Das suas espadas Mas eles estão errados Nós somos invencíveis Porque a verdade Está com a gente Filha de uma puta Velho Inspirada pelo Discurso revolucionário Os aldeões sacam Suas armas E se movem Pra cima dos guardas Ei não Pera aí Pera aí Vamos tentar Outro diálogo Aqui Na moral Eu não vou Massacrar todo mundo Não Aê Vamos lá Vamos tentar Ser diplomático Aqui né O barão Não é seu inimigo E não precisamos De violência Eu pessoalmente Vejo Vou ver Seus problemas E cuidar De cada um deles Falhou Nossa Qual o problema Com você Está preparado Para viver Suas vidas Inteiras Como escravo Quem tiver Um coração Batendo aí No seu peito E não for Uma pilha De merda Lutem Pela liberdade Ah mano Deu tudo errado Isso aqui Não é possível Vamos de novo Beleza Eu já tentei A segunda A primeira Vou tentar Blefar Essa mulher É uma instigadora Ela colocou Vocês Para fazer isso Ela quer Que vocês lutem Com os soldados Para que ela Consiga Conseguir Seus joguinhos Políticos E Usar a sua vida No processo Funcionou Mentir Funcionou Vocês não Vocês não Vocês são idiotas Ah lá Ah lá Derrubaram a instigadora Maluco Cala a boca Você falou Que tinha que falar Amarrem ela Perdoe-nos Não queríamos Machucar ninguém Essa maldita Nos enganou Coloca essa cobra Na prisão E a gente vai Para casa Mas pense nisso Por favor Nos mande um doutor Ou um pergaminho De cura Nossas vacas Estão ficando doentes E o barão Não ajuda Ele nem responde Se não fosse Pelas vacas A gente não estaria aqui Até mais O pescador Troca um olhar Apreensivo Ah Você sabe Nós vamos voltar A fazer outras coisas Tem coisas bobas Nas nossas paredes A gente vai limpar elas Resolvemos o problema? Resolvemos o problema E prendemos a bandida Cara Aê Deu certinho Pronto Foi melhor Foi melhor assim Foi melhor Do que Um banho De sangue Tem diálogos Que são os corretos Na conversa Mesmo aquele diálogo Tendo chance De acertar mais O blefe É melhor Vamos falar com o Maegar Relatório Relatório Cuidamos de tudo O povo se acalmou E o pessoal Foi embora Brilhante Eu não esperava Nada menos Eu vou Despachar a ordem Agora Vamos ajudar Com as vacas É claro Nós não vamos Executá-la Mas mantê-la Na prisão Não faz sentido Também Vamos levar ela Para a fronteira Dar um chutão Na bunda dela E mandá-la De volta Para a Gaut Ou para qualquer Que seja o lugar Que ela veio Mas se ela pisar Aqui de novo Ela vai ser a culpada Embora Nós aprendemos algo Com os truques dela Ninguém vai confiar Nela de novo Alguma coisa Veio em mente Precisamos discutir Os novos trainees Recrutamentos Precisam ser feitos Que barulho é esse? Quem está fazendo O problema aí? Ah lá O Willas Vossa Alteza Sua hora chegou Isso não soou Meio correto Quer dizer Sua hora de brilhar Para se mostrar Um pouquinho mais Seus súditos Requerem sua proteção Você vai recusar Esse feito heróico? Pensa mulher Você é uma criatura pífia Agora para de falar merda E ficar quieto Eu vou me introduzir Uma mulher usando roupas De camponesa Simples Dá um passo a frente Empurrando Ganderson Para o lado Vossa Alteza Meu nome é Sevislava Eu sou de um vilarejo Em Oldstamp Nós vivemos lá Por muito tempo Nós sempre cuidamos Dos nossos problemas Mas desde que você Começou a governar Nós ficamos Viramos seus súditos Bom Nós pagamos Nossas taxas Na hora E te trazemos Grãos e carne Mas agora Um mal Recaiu sobre nós Então é hora De você provar Que você vai nos É muito melhor É hora de você provar Que é bom Em resolver problemas Mais do que É de coletar taxas Caramba Eu vou honrar Meus deveres Com os meus súditos O que aconteceu? Você se lembra Vossa Alteza Daquele dia inesquecível Do nosso encontro Quando encontramos Aqueles terríveis Mais incríveis Criaturas Bom Por que você fica falando Que nem um idiota? Fica quieto Eu não sou burra Deixa eu falar Vossa Alteza Alguma coisa aconteceu Os ciclopes mortos-vivos Estão levantando dos túmulos Estão se movendo devagar Para o nosso vilarejo Se você não nos ajudar Eles vão nos juntar E matar todo mundo Willas Você parece nervoso Qual o problema? Willas olha para longe Bom Como eu falo isso? Eu acho que De um certo modo Eu posso ser Parcialmente responsável Pelo que aconteceu Metaforicamente falando Porque eu fui o primeiro A ser atacado Pelo ciclopes Lembra? E se eu trouxe eles Para cá? Isso não é certo Isso é incerto ainda A não ser que eles Estejam querendo O bracelete de volta Mas acalme-se Os ciclopes Não são nosso problema Nós vamos resolver Eu vou liderar Um grupo pessoalmente Velena Escolha o melhor De Varning Host Vamos marchar Logo logo Os outros vão ficar Aqui pronto para a batalha Em caso do ciclope voltar Ciclope zumbis? Eu diria Eu diria Que isso é estranho Mas como esse jovenzinho Disse Nós já nos encontramos Com ciclopes Zumbi antes O que significa Que vamos nos encontrar De novo Se quisermos Proteger o baronato Temos que descobrir Mais sobre eles Eu vou com você Precisamos tentar Descobrir De onde eles vêm E como podemos Pará-los Obrigado Vossa Alteza Tem outro problema No entanto A mulher do vilarejo Abaixa a voz um pouco Esses zumbis Ciclopes Tem o poder De controlar A mente da pessoa Quando os monstros Vêm Algum do nosso povo Fica insano Eles começam A adorá-los Você precisa fazer algo Em relação A esses lunáticos Ou eles vão Matar todos eles Eles vão se matar Obrigado pelo aviso Nós vamos fazer O que for necessário Velena Cefal Vamos 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 sair Tem que deixar Um pessoal aqui Vamos deixar A freebooter Eu acho que Ela sozinha É suficiente Para defender Caso tenha Ataque de ciclope Eu vou deixar Ela aqui Ela Acho que eu vou Deixar ela E o guerreirinho Vamos deixar Ela e o bruto O porradeiro Aqui Vamos levar O caçador Vamos lá Ok Baxton Ah Esse lugar É o lugar Que tinha um casal Meio doido Vamos lá O alce aumentou De tamanho Caramba O alce aumentou De tamanho Por causa Do talento Que eu peguei A gente aumenta Caramba Que lugar é esse aqui Vamos procurar Aqui as coisas Deixa eu ver um negócio Aqui nos status Habilidades Glória da natureza Blá 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 É Eles tem bastante É Deixar personagens Para trás Pode afetar Encontrar Outras coisas Pelo mapa Deixa eu ver Aqui Mais 4 De natureza Mais 6 Mais 2 É Percepção Percepção Dele é alta Né Desse cara Aqui Jogar com Um a menos No grupo É complicado Opa Ah Essa é aquela Estalagem Que tinha gente Desaparecendo Né Aparentemente Três pessoas Estão sentadas Na mesa Em um tenso silêncio Um velho casal E um jovem homem Eles olham Para você do nada Fazendo pouco esforço Para esconder A Esconder a situação Eita porra Pulei sem querer Boa tarde Estou interrompendo algo Não Bem vindos Queridos convidados Por favor Sentem-se Como podemos ajudar você Gostaria de comer Ou talvez uma noite Uma sala Um quarto Para dormir Olha Tenha certeza De não pedir Carne Para comer Eu ouvi Que esse lugar É estranho Eu temo Que não temos Muita carne Só Sopa de vegetais E pão Mas o pão Aqui é fresco Tem certeza De que está tudo bem Sim É claro Não se preocupe Então eu suponho Que você não se importa Do meu pessoal Olhar em volta A propósito Eu me esqueci De me apresentar Megavane O barão Dessas terras Eu ouvi um rumor De que Os convidados Em sua instalagem São tratados De maneira De maneira ruim Mas eu tenho certeza Que isso é só fofoca Não é O velho Olha para a velha Depois para você Então vira seus olhos Para Maegar É claro Mas Pode olhar em volta Eu te asseguro Que está tudo em ordem Ok Maegar Dá uma piscada Para você Cephal e eu Vamos ficar aqui Só por precaução Vamos manter um olho Em todo mundo Você olha em volta E se tiver alguma pergunta Eu tenho certeza Que nossos convidados Vão responder Nossos anfitriões Vão responder Então Vou perguntar para o jovem Quem é você? Eu sou Yorgash Um mercador de Restov Eu estou indo para Gaut É vender Eu já estive aqui antes Mas nunca tive problema As camas são quentes A comida é boa E o teto não pinga Os velhos Quem são vocês? Eu sou Mítico Mítico Brad Que essa é minha esposa Kalina Viemos de Brevoi Isso aqui tem um É No meio né Eles estão mentindo Queríamos ir para um lugar novo E abrimos essa estalagem Rápido Tem muito É Bem na hora que muitas pessoas Estavam passando por aqui É colonos Mercadores Pensamos que seria bom É Para pegar o fluxo de pessoas Passando Hum E tratar nossos E tratar nossos hóspedes mal Isso é uma mentira Eu juro por todos os deuses Que nós valorizamos Nossa reputação Ok Mantenha os olhos abertos Vamos ver as evidências Vamos catar as coisas Que tem aqui nas caixas Tem um monte de item Aqui ó Que eu saiba Esse é o lugar que denunciaram né Que um cara falou Acho que um Aquele Bardo Tinha dito que pessoas Torturavam as outras aqui Então eu acho que é aqui Nós vamos ter que averiguar a situação agora Tem coisa para pegar aqui Ó Tem um livro aberto no chão Você pode ver que o cachorro Esteve estudando recentemente Ó louco O cachorro tem uma Uma grande ferida Que mal começou a se curar Eeeh Eeeh Como assim cara Olha um tronco Não tem mais nada aqui não Opa Tem uma carroça aqui Ah Os itens do mercador né Ah Tem um Uma caixa cheia de poções de sonífero Ou é o que diz O que tá escrito Ah O saco carrega Os pergaminhos de viagem Do Yorgash Ah Aqui tá tudo vazio Ah O mercador Parece que né Não fez muita coisa aqui não Não vendeu muita coisa Vamos entrar Aqui tá escuro né Peraí Peraí Faz diferença usar luz Aqui tem lore da natureza Ahn Tem garrafas vazias Não dá Tá falhando aqui Maldito Vamos ver com ela Tá falhando aqui Porra Opa Ah lá Dinheiro Incenso Que é isso Várias Várias paradinhas escondidas Ahn Uma poção Artificial Ahn Nossa Fiquei pesado Ah Fiquei um pouco pesado Mas vamos lá O que que tem aqui em cima Mais baú Knowledge arcana Até agora eu não descobri nada Uma poção Uai Falhou Nossa Uma Uma varinha não identificada Nossa Falhou tudo aqui Tá falhando tudo Ahn Você vê roupas Joias e itens pessoais Cara Deixa eu vir aqui Eu não descobri nada Incriminatório Eu descobri roupas Manchadas de sangue Lá em cima Mas por enquanto Nada disso é incriminatório Né Tipo É o suficiente Deixa eu ver Caramba mano O boneco falhando Nas coisas mais importantes Aqui Da Descobrir Será que eu não vou conseguir Resolver isso aqui Vamos ver Não tem mais o que falar Aqui Se der merda Eu vou ter que voltar O save Né Ahn Vamos lá Deixa eu falar com eles Não adianta falar Vou falar com o jovem De novo Eu tô pronto pra dizer O que eu achei Eles ficam nervosos Olham pro outro Vamos lá Então o que você achou Eu sei que essas pessoas Não são quem dizem que são O cachorro ali Não é quem ele diz que é Ele tava lendo um livro Quando eu passei perto Isso não prova nada Uai Eu encontrei provas De que eles matam As pessoas E Essas são as roupas Das pessoas Lá em cima Sujas de sangue Tem um baú Lá em cima Cheio de roupas Com sangue Não foram roubados Não por nós Nossos convidados Queriam vender Algo barato e rápido E a gente não perguntou De onde vinha Isso é só evidência Circunstancial Pode sustentar essa acusação Com mais alguma coisa Olha não tem mais nada Que estranho O bardo tava mentindo Não Caralho Acabou Isso é loucura Eles são monstros Você vai deixar eles irem Ah o cara tá falando aqui Porra Tá de sacanagem comigo Deixa eu entrar aqui dentro Com o resto do grupo Pra ver se eles descobrem algo Ah lá Ele viu uma porta secreta Não Pera aí mano Tem coisa secreta pra olhar Tem mais coisa pra olhar aqui Cara Tem mais coisa pra gente ver aqui Não Não acredito Eu falhei aqui na parada Mano Tá de sacanagem Ah Maldito Vamos voltar o save Na moral Eu vou bufar a personagem Com coisas que eu acho Que podem ajudar a gente A descobrir as paradas Né Deixa eu ver Será que tem algum feitiço Que bufa a gente aqui Que deixa a gente mais É É É É Acho que não né Não tem nenhum feitiço aqui Que ajuda a gente a encontrar Melhor as coisas não Nada que vá nos ajudar Direito aqui Vamos catar tudo de novo aqui Antes de entrar dentro da casa Eu vou Salvar Pra gente ter bônus Nos rolls né Pra gente ter Vamos vir a carroça do cara aqui primeiro Vamos checar aqui tudo Encontramos poções 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 de dormir ali Vamos ver se aqui ainda tem os itens Encontramos o tronco O carrinho do mercador tava vazio O cachorro continua aqui né Pra gente olhar Descobrimos aqui o livro de novo O cachorro lendo o livro de receitas Se eu não conseguir fazer isso aqui Eu vou só Abandonar essa missão cara Na moral Deixa Deixa sem descobrir né A gente vai tá sem o status necessário Pra descobrir Não vai ser minha culpa Esse cara aqui não responde Eu dei uma boa olhada nos dois Eu não gosto deles Cara O cara fica falando as coisas Mas eu tenho que tentar descobrir né Não pode ser pela aparência não mano Ser feio não é crime Vamos lá Vamos entrar na casa Ver o que que tem Não descobri a porta secreta Opa Tem uma pequena Tem um pequeno negócio Pra colocar a chave ali Opa Descobrimos aqui também Será que a gente vai descobrir Essa chave em algum lugar Ou não vai ter Aqui é a lore da natureza Isso aqui acho que é o que falha né Ah Falhou Lore of nature Falhou 14 mais 4 Nossa Deu 18 Precisa de 20 Caramba Precisa de 20 Pra funcionar aqui Vamos ver o que que tem aqui Tem um monte de coisa no baú Como é que abre aquilo ali Vamos subir aqui Opa A gente não consegue identificar a varinha Cara Que que tá acontecendo A varinha deveria ser tipo a coisa mais importante Aqui né Aqui tem as roupas que sumiram Que foram roubadas Não acredito nisso né Não dá pra fazer nada aqui Não dá pra ver nada aqui A varinha no Ninguém descobre o que que é a varinha aqui E como é que abre isso aqui Como é que eu consigo a chave pra abrir isso aqui Não tem nenhum feitiço pra abrir porta não Ahn Não Aparentemente não tem feitiço pra abrir porta não Tem um negócio pra colocar a fechadura aqui Na passagem secreta Mas não abre Vai falhar de novo Não vou ter as provas suficientes Vamos falar aqui Ahn Vou relatar Ahn Ah não tem Não tem como falar nada cara Ah não tem Não tem Ah filha da mãe Vamos lá de novo Volta a porra do save Opa Parece que eu Eu voltei o save aqui galera Descobri uma parada de athletics Vamos vir aqui Droga falhou Porra Meu Por que que tá falhando Tá todo mundo caído no chão aqui Ah lá o bicho Como é que eu faço pra subir aqui cara Ahn Eu tô rolando 18 Nossa tá de sacanagem comigo né Tá falhando toda hora Por que cara Ninguém aqui tem athletics Eu não acredito nisso Menos 2 Ah Os caras tem 0 Aí é foda né Meu amigo Aí é complicado né Amigo Aí não né Aí como é que eu vou subir aqui Com esses caras aqui Vamos ver Tá tudo falhando O cheque Puta merda Tem alguma coisa escondida aqui cara Tem uma caverna aqui Será que se eu diminuir a dificuldade Eu consigo subir nessa merda Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Turn base Blá 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 Não tem como mudar nada não Aqui Difficult Ahn Ahn Kingdom management Cadê mano Aparentemente ali em cima Não tem como subir não cara Eu tentei de tudo Subir ali naquele lugar E Eu não tenho ninguém Que consegue Ninguém aqui tem athletics Pra subir lá Ahn Vamos ter que entrar aqui Dentro da casa É E vamos ter que deixar A missão desse jeito mesmo Não tem o que fazer não Ó Descobrimos aqui Ahn Não vai descobrir Ah já não descobriu aqui A parada Ah lá já não descobriu aqui O negocinho Ok Lore da natureza Falhou também Rolou onze Maluco Vamos subir aqui Ó Percepção Nossa Falhou também O arcana Cara A gente tem Knowledge arcana E tá falhando Ela tem um monte De knowledge arcana E tá falhando Tudo A gente vai ter que Resolver isso aqui Vamos vazar Não tem mais o que fazer não Vamos lá Não tem como acusar não Ah Vamos lá Ah Não Eu Vou falar das roupas Vou falar do pessoal daqui Não sei o que Pronto Não tem mais Tchau Olha essa merda Cara Não conseguimos Resolver a missão Porque falhou A percepção Toda Eu odeio essas missões Vamos tentar subir aqui Ah lá Vamos ver aqui O Meg Tá todo mundo falhando Aqui cara Não dá pra subir aqui não Não dá pra subir aqui Cara Pera aí Na moral Não Pera aí Atlétix Zero Meu amigo Não Pera aí Pera aí Pera aí Ah Não Pera aí Cara Não Ó A minha personagem Tem Treze De knowledge arcana Por que que ela falhou Naquela percepção lá Eu vou embora daqui Desse lugar amaldiçoado Tchau Adeus Tá todo mundo caído no chão ali Porque a gente não conseguiu subir É Não conseguimos resolver a treta aqui Do casal Que comia as pessoas Todas as evidências Mostram que eles comiam as pessoas Né Vamos ver se tem alguma coisa Pra olhar aqui na barraca Aqui Não Tem que ter percepção muito alta Né Acho que não tem nada aqui Acho que não tem nenhum problema aqui Não Vambora Que merda hein Ah Tchau Não conseguimos resolver Falou Meu nome é Tchau Acampamento Tem que ter um caçador aqui né Ah Esse é melhor caçador Tem que botar uma mulher pra cozinhar Quem cozinha é mulher Vamos lá Vamos lá A mulher queimou a comida Caramba For many centuries The dead cyclops Have slept peacefully In their graves Why did they have to wake up now When we showed up Looks like an act of magical sabotage To me And guess who the prime suspect is Our dear western neighbor Now that our wastelands Have been turned into farmlands Dunswan has become a tasty pie And everyone wants a peace Vamos lá Vamos falar com a população aqui Ver o que que tá rolando né Muan Um homem de meia idade Coloca as coisas No seu Na sua carroça O rosto dele enrugado E o E o cabelo dele Batido de sol Mostram que ele é um viajante Experiente Ele percebe você E a cena Mas continua trabalhando Você escolheu uma péssima hora Pra visitar esse lugar Acho que eu vou embora daqui Eu sugiro que você faça o mesmo Eu sei que tem uma coisa estranha no ar É por isso que estamos aqui Com quem temos a honra de falar Eu sou Muan Um mercador de Brevoi Eu pensei em buscar Minha fortuna Nesse novo baronato Mas até Até Eu não sabia o perigo O perigo que eu ia encontrar aqui Trolls vagando Por Shrike Hills E a situação aqui Tá bem pior Greleve parece que desapareceu É claro Os Sword Lord decidem Aonde eles fazem a fronteira E quem pega tal título Mas esses governantes Mas esses governantes Não fizeram muito Pra domar O lugar né É Só distribuíram os títulos Não resolveram os problemas Uma reaproximação justa Deixe-me introduzir Deixe-me apresentar Eu sou o Meigar Varne Barão dessas terras Estou aqui pra ajudar Especialmente Para me livrar dos monstros Que estão Atrapalhando você Você Eu e minha boca grande Bom Vossa Alteza Abençoado seja você E seus súditos Eu devo ir pra casa E nunca mais pisar aqui de novo Ah vamos Não seja dramático Monstros são problema regular Em terras assim Mas temos tudo em mãos Acredite em mim É no seu Estaria no seu interesse Abrir um mercado agora Agora esse é o melhor momento Para as negociações Se visitar a capital Ficaríamos felizes Em discutir Um acordo Mútuo Beneficial Para nós dois Mas isso vai ter que ser Em outra hora Não Obrigado Mas eu vou ter que Tentar a sorte Em algum lugar Longe daqui Esse lugar O mercador Balança as mãos De maneira vaga Não é bom É como Se estivesse amaldiçoado Muito bem Até logo então Pessoalmente Eu não tô Eu não tô Eu não tô bem Pra Trocar Mercadorias agora Velena Cefal Se precisarem de algo Comprem agora Vamos lá Vamos ver o que você tem aqui Doido Vende Só tem coisa ruim Aqui Deixa eu ver O que ele vende Aqui Lycanthrope Bane Um arco Um crossbow Para matar Lycanthrope Legal Mas eu não vou poder Usar isso aqui Agora Não tem dinheiro Para usar nada Disso aqui Cara Filho da mãe Anel da corrosão Ring of corrosion Esse anel Parece bom Isso aqui São receitas Novas Vamos pegar Vamos comprar Também esse anel Aqui Pronto Cada vez que alguém Casta um feitiço De corrosão Dá mais dano Vamos lá pro velho O velho O velho tem um feitiço De ácido Vamos ver o que Que tá rolando Nessa cidadezinha Aqui Que isso Tem vários cultistas E daí Que nossos avós Acreditavam Temos que achar Um deus melhor O que que tá acontecendo Aqui Cara A praça do vilarejo Tá barulhenta Cheia de pessoas Um grupo de aldeões Tá com roupas pretas Liderados por um velho Um velho Tifling Tifling Aquele povo Que tem rabo E do outro lado Um grupo de Pessoas com roupa De camponeses Ambos os grupos Estão armados E parece que eles Vão usar as armas Você vê Vossa Alteza Eles estão Usando roupas pretas As mentes deles Estão sob o controle Do ciclopes Por favor Faça alguma coisa Antes que alguém Se machuque Maegar Coloca a mão Na lâmina Eu não tenho Desejo algum De cruzar Meu aço Com meus súditos Mas se a mente Deles foi roubada Por monstros É nosso dever Proteger os inocentes Você está pronto Espera aí Malu Espera aí Malu Alguma coisa Parece errada Aqui Isso parece Um encontro De religião Você acha? Então Precisamos Saber O que está acontecendo Eu suspeito Que o ciclopes Não tem nada A ver com isso Nosso convidado Quer nos Quer nos fazer Resolver um conflito Político local A favor dela E eu posso Adicionar Que ela está Fazendo isso Muito mal E eu não posso Ficar aqui Enquanto pessoas Mentem mal Para mim Maegar Antes de começarmos A balançar as espadas Seria sábio Ouvir as pessoas Um Seu 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 Ateu Desprezível Seu Seu Porco Ingrato Por quantas Eras Seus Ancestrais Aproveitaram Os presentes De vossa Majestade Uma geração Depois da Outra Como você Pode renunciar A fé Dele Que pena Mas Mas Por que Os mestres O mestre Nos mandou O que? Por que O que o mestre Mandou Os nossos Ancestrais Colheitas Bom clima Crianças Saudáveis E agora O que ele Manda Ciclopes Zumbis O que ele Vai nos Mandar Depois Pedras Caindo Do céu Agora Você pode Rezar Para Você pode Rezar Para o Deus Que você Quiser Mas Precisamos Achar Outro O povo Tá Louco Caiu Caiu Um raio Na árvore Maluco O vilarejo O vilarejo É interrompido Por um trovão Um raio Cai do céu E queima Uma árvore Gigante No meio Do vilarejo Lá O que está acontecendo Sobre controle Sobre controle Longe disso Medo que o meiga Punisse Todo mundo Se você Não é Cultista Bom Não todo mundo É claro Só ele Maldito seja o prefeito E seus capangas Tacando mais uma teia De mentiras Vetslava Vossa Alteza Você quer ouvir A verdade agora Eita porra Ele vai falar O Tiflin Abaixa a cabeça Eu não vou mentir Para você Nós somos as crianças Do cavaleiro da morte Nosso vilarejo É Adorou ele Por centenas de anos Mas Nós não somos Um culto secreto Todo mundo aqui Assim como seus pais E avós E bisavós E até mesmo Essa bruxa mentirosa Essa vadia mentirosa Que te trouxe aqui Nas últimas luas Ficava Ficava ao nosso lado Rezando Essa é a nossa fé Nós rezamos Para ele E ele nos ajudou A sobreviver Nessas terras perigosas Mas agora Como já foi dito Os ciclopes Levantaram dos túmulos Os servos dele De tempos antigos Trazem boas notícias Mas o que esses Ateus Começaram a fazer Eles viraram suas armas Contra os seus arautos E até mesmo Contra os vizinhos O mestre nos deu um sinal Ele deseja nos recompensar Mas eles ficaram com medo E renunciaram a fé Vossa Alteza Nós não somos vilões Eu não tenho ódio Nem ressentimento Nós só queremos adorar O que era antigo E uma divindade sábia Para nos manter Seguros por eras Por favor Me ajude A acabar com essa revolta Você também Você pode Você pode Receber o presente dele Não temos ciclopes A aparência deles É só um sinal do mestre Eles só são um perigo Para aqueles que negam a fé Não escute ele Ele quer te alimentar Ele quer te dar de comida Para o ciclope Eu imploro Nos poupe desse culto Vamos adorar Erastil Ou Abadar Ou qualquer que seja O deus que você comandar Mas eu imploro Nos salve dessa loucura Eu entendo Porque essa mulher Mentiu para nós E eu não desejo puni-la Ou qualquer um Que renunciar caronte Enquanto os cultistas Que permaneceram Permanecerem fiéis a ele Eu estou alinhado Em destruir o culto E ajudar os aldeões A reconstruir Com uma nova fé Quando tem ciclopes Zumbis vagando por aí Os seguidores De tal deidade Conjuram uma sombra Obscura Por outro lado Eles poderiam ser úteis Pense Meiga Pense Alguém poderia nos ajudar A resolver o problema Dos ciclopes Se alguém pode São eles Eles servem O patrono deles Por gerações Deveremos acabar Com essa revolta E então descobrir O que O prefeito sabe Caramba É uma decisão Eu poderia matar todo mundo Porque está todo mundo mentindo Eu não quero fazer acordo Com cultistas Mas Tenho um senso Em suas palavras Velena O que você diz Cara O Cefal tem razão Eu acho que vou ficar Do lado do prefeito É uma escolha Do ponto de vista Não é evil Está todo mundo errado É todo mundo louco Eu concordo Com o Cefal Vamos esmagar a revolta E ganhar o apoio Do prefeito Nós confiamos Em sua decisão As armas Obrigado Vossa Alteza Você ouviu Oh fiel Derrote os apóstatas Quando a poeira Se Quando a poeira baixar Visite-me no templo Na montanha Eu retornarei Eu vou retornar Para lá E protegê-lo Dos rebeldes A mulher vai morrer Caramba Mano Caralho O Ciclope Chegou Os Ciclopes Estão do nosso lado Ou contra a gente Fudeu E agora? Para a batalha Nossa 51 que o viado Deu de dano O viadinho Deu 51 de dano Você está louco Vamos lá Nossa senhora Explodiu Cara Eu não queria ter matado A mulher né Mas ela Ela escolheu errado Escolheu o caminho errado Vamos lá Magic Missile Deixa eles continuarem Com a fé antiga Deles né Mesmo que seja Bizarra Para caramba Mesmo que seja Estranho O foda É o Ciclopes Aparecendo Para lá e para cá Né Deixa eu ver Bate aqui Bate aqui Mais Ciclope Vamos meter flechada Né Vamos tacar o dardo Aqui 4 de dano Não foi um dano Tão bom Não Deixa eu ver Eu posso sair castando Cegueira em todo mundo Vamos cegar esse merda aqui Pronto Vamos vir para cá Vamos lá Meigar Bate no brigão Boa A cegueira funcionou Perfeitamente Então o Ciclope São uma ameaça O Ciclope Mastigou Então o Ciclope São uma ameaça Para todo mundo Até para os cultistas Pelo que eu estou vendo aqui A gente vai ter que lidar Com eles independente Vamos bater aqui Pronto Caramba mano O Ciclope O cleave dele É uma mordida Deixa eu ver Foguito Toma Burning Arc Dá um dano bom Vamos lá Vamos lá Não vou atacar ali É perda de tempo Vamos vir aqui Tem Ciclope lá no portão Também Eu acho Ciclope é morto vivo Será que disrupt Undead Acho que não dá dano Nenhum Isso aqui Vamos buffar Vamos buffar Para dar dano No próximo turno Vamos lá Mager Boa Matou Sneak Ataque Trouxa Maluco O cleave Está dando muito dano Boa Matou Boa 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 Vamos lá Vamos lá Toma Acido Maldito Ciclope Eu não tenho muito o que fazer aqui Com Ciclope não Uai Ah tá É o turno do outro maluco ali Vamos lá Magic Missile Dá bastante dano Corre até lá Caramba Caramba O Ciclope está comendo todo mundo Beleza Cadê o Ciclope de lá Carai Os cultistas Estão tudo mortos no chão Tem mais briga acontecendo lá na frente Vamos vir aqui Tem mais dois Ciclope aqui Ah droga Vamos vir aqui Boa Nossa olha o dano que o bicho deu Vamos vir aqui direto Acho que eu vou só cegar todo mundo com Flare Burst Depois eu vou Vamos lá Burning Arc Vamos vir aqui Pronto Matou da frente Filho da mãe Caramba O cara cego Me acertou três ataques 20 minutos Vamos vir aqui Vamos vir aqui Ming P nat siblings Tem viel Disé Fogo. Toma. Caralho, deu pouco dano, hein? Vamos usar mísseis. Aê, matou. O Meigar apanhou, hein, Meigar? Aquela mulher que enganou a gente não precisava morrer não, coitada. Tinha um alquimista entre eles aqui. Interessante. Me dá tudo o que vocês têm aí, maluco. Vamos lá, meu nobre médico. Fabrício, Túrio. Caralho, curou porra nenhuma. Não curou nada. Agora curou. Pronto, agora curou. Vamos pegar isso aqui. De onde que os ciclopes vieram? Nossa senhora, quem caiu aqui? Eita porra, que cavalo voando. Eu tava olhando o mapa. Maluco, ele tá tendo... Vai quebrar o telhado. O ciclope tá muito louco. O ciclope tá muito louco. Vamos dar delay aqui pra atacar depois dele. Vamos lá. Ah, tem dois ciclopes. Ficou que fosse um só. Vamos bater aqui, então. Ou não, né, Meiger? Porra, Meiger. Vamos dar slow. Não dá pra dar slow. Ia dar puta. Não dá pra dar slow, não. Ah, boleta de fuego, então. Pô, metade da vida dos dois. Ah, deixa eu ver. Eu poderia vir cá pra cima com o meu arqueiro. Vamos ver. Pronto, canalizar a energia em morto-vivo. Cegar ele? Não funciona? Uai, não funciona não essa daqui? A outra cegueira funciona, que é o flare burst, né? Vai entender. Vamos lá. Magic Missile. Dá dano pra cara, hein? No comecinho. Caralho, hein? Matei, ciclope nojento. Ah, deixa eu ver. Dardo ácido. Toma nove. Vou bater normal. Caramba, só dá um de dano. Aí é foda, né? Vamos lá. Tá morrendo já. Vai, viadinho. Mata ele. Pronto. Olha lá as pessoas. Tem monstros pra todo lado. Eu tô aqui. Vambora. Vambora. Acho que não tem mais ciclope aqui, né? Já resolvemos o problema dessa parte aqui. Será que aquele mercador morreu? O mercador queria dar no pé? O mercador queria dar no pé? Esse é o corpo dele? Deixa eu ver. Ah, ele deu no pé antes, o mercador. Trabalha-me. Trabalha-me. Pra baixo. Ou pro lado? Pro lado parece ter mais coisa pra olhar. Vamos ver aqui. O que é isso? Os apóstatas estão tudo puto com a gente. Olha lá. Caraca, um lobo gigante. Você tá doido. Toma, matei a mulher com uma porrada só. Eu acho que a gente já tem que massacrar o vilarejo de qualquer jeito, né? A gente já tem que matar os inimigos de qualquer maneira. Acho que eu vou usar Stinking Cloud ali, ó. Pronto. Deixa gerar um fedor ali, vomitando. Vai apanhar a trouxa. Deixa eu ver. Hold Animal. Eu tenho Hold Person, né? Mas eu nunca uso. Bater. Toma uma porrada aí, trouxa. Deixa eu vir aqui. Aquele lobo... O lobo tá com o debuff. Ele não vai nem atacar agora. Errou, trouxa. Vamos lá, Mayger. A vitória está perto. Matar esse lobo aqui. Pronto. Vai evocar bicho, vai. Toma. O Alce vai matar tudo. Vamos tacar osso. Toma. 22 de dano. Ai, morreu. Toma, ácido, trouxa. O cara nem anda por causa do debuff, coitado. Eu não vou entrar lá. Eu vou morrer se eu entrar ali. Caramba, eu acabei entrando ali na fumaça sem querer. Beleza, o cara tá morrendo. Vamos lá. Toma. Toma. Fio da mãe. Fio da égua. Será que consigo passar por aqui? Vou passar pela Stinking Cloud. Vai, dane-se. Ah, mano, não. Não. Tá, merda, hein? Passei pela Stinking Cloud achando que não ia ter combate. Não, o Alce bate. Vamos lá. Alce não vomita, né? Aparentemente. Por isso que ele não pegou o debuff. Se vocês acharem um vídeo de algum Alce vomitando, me mandem porque eu não sei se eles vomitam. Por isso que eu não pegou o debuff. Da Stinking Cloud. Da fumaça fedorenta. Boa, Alquimista. Mata tudo, Alquimista. Ah, não tenho o que fazer aqui. Mata. Pronto, acabou. Vamos ter que matar todos os cultistas, né? Tadinhos. Vamos aqui. Vamos ficar aqui vomitando do lado dele. É, não tenho o que fazer com você. Vai lá, guerreiro. Boa, Alquimista. Passa. Nossa. Nossa, ela matou quase todos os cultistas, né? Vamos lá. Nossa, falta um tapa. Um tapa, a mulher morre. Quanto tempo vai levar esse debuff aqui? Ah, morreu a mulher. O debuff ia ficar mais alguns segundos. Caralho. Maluco. Caralho. Caralho. O que está fazendo? Éramos vizinhos. Não precisamos lutar. Vocês são apóstatas, blasfemadores. Retornem para a fé ou morram. Caralho. Ah, maluco. Os cultistas estão muito loucos. Ok. Ok, mataram todo mundo. O mestre deles vai encontrar a gente. Ah, tem mais apóstatas. Ah, tem mais apóstatas warriors aqui. Ah, vamos lá. Vamos cegar os dois. Ah, tem mais apóstatas. Ah, tem mais apóstatas. Ah, tem mais apóstatas. Droga, a fortitude salvou eles, a cegueira. Dá slow. Pronto. Pegou a slow em quase todo mundo aqui. Vamos buffar a magic fang no bicho aqui. Pronto, agora o bicho vai arregaçar aqui o alce. Toma, matou. O charge do alce parece que dá mais dano porque ele tem chifre, né? Deixem-me pensar. Ah, eu acho que eu vou só atacar. Vai lá. Ataca o cara do final ali com o ataque de osso. Vem aqui. Mete ácido. Pé de dano. Quase morreu. Maldito alquimista, cara. A bomba deu um dano da porra aqui. Vamos matar aquele cara ali. Pronto. Mas o alquimista tem que morrer logo também. Pronto. Já dá dano no alquimista. Nossa. Que exagero. O bagulho explodiu. Magic Messiah. Pronto. Já mata o alquimista aqui. Não vai matar com a porra nenhuma na gente, não. Vamo lá. Dardo. É a minha única skill de dano. Talvez a melhor do cara, né? Se precisar, eu vou entupir de bicho no mapa. Na próxima luta. Mas por enquanto... Vamo lá, cura o velho. Pronto. Gasta um feitiço poderoso, mas cura o velho. Caramba, tem mais ciclope zumbi aqui, mano. Vamo dar Shield of Faith no Maegar aqui pra proteger o cara. Deixa eu ver... Haste. Pra ajudar todo mundo aqui, porque a gente vai precisar. Deixa eu ver... Meis de armor, né? Nunca se sabe. Eu tenho a varinha de Burning Arr, que eu vou usar daqui a pouco. Vem ciclops. Toma. 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 Mata ele, porra. Que bicho forte esse alce. Ih, vai vir mais. Blood, Thirst, Zombie, Cyclops, Priest. Caramba, um sacerdote. Filho da puta, vai dar... Quase que ele deu o role de personal na gente. Aquele bicho tem que morrer rápido. Senão ele acaba com a gente aqui. Vamo buffar a Bless. Nossa, o ciclope me bateu. Filho da puta. Aí não, né, ciclopes? Aí não, né, ciclopes. Necromancia não funciona neles. Pelo que eu tô vendo. Não funciona mesmo, né? Vamo lá. Die, die, die! Vamo dar enlarge no Maegor. Pra ele poder dar dano, porque aqui só faltou buffar. Nossa, essa... Eles erraram tudo que não podia errar. Ah lá, o bicho deu o debuff na gente. Livou errado, se fudeu. Cura. Pronto, perfeito. A mulher... Vamo tacar ácido. Ah, eu poderia tacar bomba nele também, né? Tem essa questão. A varinha dá pouco dano, mas deu dano. Press on. Hold person falhou. Vai, ciclope. Caraca, só erra, doido. Vamo tacar bomba nele, então. Vamo lá. Equipa que é uma bomba de fuego. Vai tomar. Toma, pega fogo, trouxa. Pega fogo pro fogo do alquimista. Joga ácido. Põe em você mesmo. Nossa senhora. Que isso? Energia negativa, é? Safado. Vamo curar. Não dá pra eu castar energia negativa também. Não vai dar dano. Droga. Deixa eu ver os scrolls que tem aqui. Não tem scroll bom aqui. Só tem esse aqui de fogo pra tacar nele. Vamo lá. Só um? Ah, não. Aí não. Aí eu não aceito não. Aí eu fico triste. Vamo lá. Magic Missile. Pronto. Aí deu dano bom. Esse é chefão? Parece chefão essa porra. Não. Energia negativa de novo. Vai. Eu vou curar. Ele conjura negativa, conjura positiva. Vamos lá. Ácido. Errou. A mulher errou. É. Varinha. Pro 3. Aê. Morreu. Meu irmão. Que lutas difíceis. Né? Ah lá. Caiu uma armadura. Caiu uns itens. O que caiu aqui? Carisma. Capa de resistência. Equipo anel. Perfeito. Eu nem sei quem usa carisma aqui. A personagem principal tem um monte de coisa boa já. Vamos vazar daqui da cidade. A gente causou um caos aqui na cidade. Mas salvou todo mundo do Ciclope. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente continua explorando essa região aqui do Santuário dos Cultistas. Que ao meu ver vai dar merda, hein? Vamos lá. Tá escuro. Agora tá claro. Vejo vocês no próximo episódio. E, rapaz, um casal de canibais. Fui.